De volta agora ao RCN Esportes, trazendo tudo o que aconteceu no mundo esportivo pra você, queridão! Ó, hoje vamos conhecer uma jovem treslagoense de 22 anos, que é revelação no mountain bike, em apenas um ano de competição, já está entre as seis melhores da sua categoria, confira! Essa é a Maria Angélica, de 22 anos. A jovem atleta treslagoense está entre as seis melhores do mais tradicional campeonato de mountain bike, que acontece no interior paulista e alguns municípios de Mato Grosso do Sul, a Copa Mountain Bike ABD. Mas toda essa conquista começou ano passado, como explica a atleta. Ah, quando eu decidi que eu gostava, quando eu participei de uma primeira competição, eu vi que eu gostava realmente disso. E eu queria evoluir, queria melhorar o meu desempenho. E então, eu foquei por um tempo mais, né, por fazer faculdade, então, no começo do ano pra cá, foquei bastante. Pessoas me ajudaram pra caramba, pessoas que acreditaram em mim. Então, isso me incentivou pra caramba também, como esporte. Aí eu levo também a sério esse esporte, mas com equilíbrio. Equilíbrio não só para pedalar, mas como na vida. Como toda jovem angélica, como gosta de ser chamada, divide suas pedaladas com a faculdade e também o estágio. A jovem promessa de título para o Mountain Bike de Três Lagoas faz parte da Articiclo, a Associação Três Lagoense de Ciclistas. Maria Angélica é uma jovem em revelação de Três Lagoas e no primeiro ano de campeonato oficial, já está entre as seis melhores do interior paulista. É mais uma atleta que estará no Eucalipto Ride. Neste último final de semana, a atleta de Três Lagoas competiu na última etapa da Copa ABD. Ela conta que ainda fica impressionada com todas essas conquistas, mas o desejo dela é de ser campeã de mountain bike. Eu fico um pouquinho assustada, porque foi rápido o quanto que eu cresci, mas também fico tranquila ao mesmo tempo, porque tudo faz parte do meu desempenho. Se eu tenho foco, realmente, então aquele resultado foi porque eu tive o foco. E na competição eu espero ir bem também, no final de semana. Estou nervosinha. Mas para se manter no esporte, a Angélica precisa se desdobrar. A família ajuda, amigos também, mas ela precisa mesmo, é de apoio. Aqui em Três Lagoas, principalmente, porque é a minha realidade, falta apoio de verdade. E eu acho que também com o Eucalipto Ride vai estar trazendo mais incentivo. E as pessoas vão estar começando a ver que o esporte não é só lazer, é algo sério também. E eu acredito que pode melhorar o apoio, tanto aqui em Três Lagoas quanto na região do Mato Grosso do Sul. Maria Angélica Silva Lima é uma jovem promessa do mountain bike. Assim como todo jovem, ela também tem seus ídolos. Entre eles, a campeã da Copa do Mundo de mountain bike, campeã do Campeonato Brasileiro e agora se preparando para uma disputa na França, a Raíza Golão. A Raíza Caolou, que é a competidora de mountain bike aqui no Brasil. Eu acho ela incrível, a força que ela tem e a disciplina e o foco que ela tem nas competições. Eu acho incrível ela. Mesmo sendo tão jovem, ela manda um recado para outras mulheres. O mountain bike, não só o mountain bike, como o ciclismo em si ou outros esportes, fortalece muita gente, nos dá muita confiança em quem somos, sobre o que nós queremos também. E eu acredito que não tem que ter medo, tem que encarar. Ah, é perigoso. É, mas confiar e ir em lugares que você saiba que vai ter gente lá ou ir com amigos para poder incentivar também. Porque no esporte feminino em si, em geral, é bem pouco que as mulheres têm. E eu gostaria de ver bastante, mulheres ainda mais da minha idade, de até 25 anos. Não tem poucas meninas aqui na cidade. E eu gostaria de ver mais meninas aqui.